São Miguel Arcanjo, guerreiro forte, em extensão de São Miguel. São Miguel, nós que sois guerreiro forte, nos ajude, nos conforte e nos dê a proteção. Vem ajudar a levantar quem está caído, o irmão que está perdido e nos dê uma diversão. Deus São Miguel, nós que sois guerreiro forte, nos ajude, nos conforte e nos dê a proteção. Vem ajudar a levantar quem está caído, o irmão que está perdido e nos dê uma diversão. Deus São Miguel, levantai a sua espada, protegei nossa morada contra as forças do mar. Vamos seguir sempre fíbeis no caminho, vamos andar direitinho ao confeção de São Miguel. Deus São Miguel, levantai a sua espada, protegei nossa morada contra as forças do mar. Vamos seguir sempre fíbeis no caminho, vamos andar direitinho ao confeção de São Miguel. Deus São Miguel, nós que sois o meu escudo, sua luz clareia tudo, venha nos iluminar. Deus São Miguel, nós que sois o meu escudo, sua luz clareia tudo, venha nos iluminar. Ele iluminar no caminho do irmão que está sem direção para poder se orientar. São Miguel chegou, 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 o sol se levantar. Ele está querendo a sua expressão, e a proteção que ele nos dá. São Miguel chegou, 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 o sol se levantar. Ele está querendo a sua expressão, e a proteção que ele nos dá. São Miguel, a vida é totalidade, tudo pode balançar, mas você ensina a amar a todos, vamos sair do seu lugar. Seguindo em frente com a luz, vamos lá, o sol se levantar. Ele está querendo a sua expressão, e a proteção que ele nos dá. São Miguel é uma vida é totalidade, tudo pode balançar, mas você ensina a amar a todos, vamos sair do seu lugar. Seguindo em frente com a luz, o sol se levantar. Ele está querendo a sua expressão, e a proteção que ele nos dá. São Miguel chegou, 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 o sol se levantar. Ele está querendo a sua expressão, e a proteção que ele nos dá. São Miguel chegou Chegou, chegou O Lúcio quer brilhar Como se fosse a sociedade Nossas atras que irá Eu vejo que velho do mundo De todo poder perante a morte E a presença os campos podem nos valer Nos ensine como sermos nos roubados Que não tem a santa paz E no império terminar Eu vejo que velho do mundo De todo poder perante a morte E a presença os campos podem nos valer Nos ensine como sermos nos roubados Que confiam nas ordens do império divinar São Miguel chegou Chegou, chegou O Lúcio quer brilhar Eu te aborço ao Pai eterno E vou poder aonde estar São Miguel chegou Chegou, chegou Chegou O Lúcio quer brilhar Eu te aborço ao Pai eterno E vou poder aonde estar Essa cruzão Ao escuro O Lúcio quer brilhar Eu te aborço ao Pai eterno 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 As decisões do Lúcio O Lúcio quer brilhar E eu te aborço ao Pai eterno Te aborço ao Paiero É tão boa chamada e o arroba Carta a nossa missão São Miguel, traz a balança Todos querem se julgar Só gostem de ser milenco Para os decretos realizar São Miguel, traz a balança Todos querem se julgar Só gostem de ser milenco Para os decretos realizar São Miguel, traz a balança São Miguel, traz a balança Os querem se julgar A balança São Miguel, traz a balança Os querem se julgar Os querem se julgar Tão que eu vou assinar São Miguel, traz a balança Não me ama groups novinho Amém Amém Amém